Pra quem tá perguntando pelo zé, com ele aqui, ó. Sai, deixa eu dormir, velho. Olha aqui, ele tá bem, hein. Diga aí, galera, que você tá bem. Sai, meu irmão, sai. Sai. Diga aí que você tá bem. Só diga se eu tô bem, tô bem, galera. Diga aí. Diga aí pra turma ver que você tá bem. Cadê o mato feliz? Cadê? Quer que eu ligue o ventilador pra turma aí? Quer ou não? Cadê? Vai pra ponteira, não. Bora. Sai, meu irmão. Deixa eu dormir. Sai, sai. Sai, não vai pra catinho, não. Tu tava me chamando, vai pro negócio, pô. Deixa eu dormir. Eu não tenho sossego como tu fica. Deixa eu dormir. Tu não tava me chamando agora? Não, ninguém vai sair, não. Ninguém vai sair, não. Por quê? Ninguém vai sair, não. Bora pro negócio, pô. Vou não. Bora, pô. Bora, bora. Ninguém tem um sossego. Eu tô deixando todo sossegado, pô. Bora. Bora pro negócio, bora. Bora, bora. Vou não. Por quê, pô? Tu não quer ir? Eu não quero. Bora, pô. Eu não. Bora pro negócio, pô. Eu vou ligar pra negra aqui, pô. Bora, tu não vai me chamando agora, vai pro puteiro, bora. Vou não, vou não, cara. Deixa eu dormir. Tu não passou o dia todo dormindo hoje, pô. Vou não, vou não. Bora, pô, bora. Vou não. Vou não, deixa eu sossegado. Bora, Zequinha, bora. Sai. Bora comigo, bora. Eu vou e trago tudo em volta. Vou não, vou não. Bora. Vou não. Bora. Eu trago tudo em volta, pô. Bora. Bora. A gente vai ali comer o meu cachorro. Pode então? Vamos comer? Vou não, mano. Bora sair daqui, pô, mano. Não quero não. Sai, Carla. Sai. Sai. Que guerra é pra ficar assim? É o quê? Só vai dormir embora. Eu durmo lá atrás no chão. Tu vai dormir no chão, é? E não ficar aqui perto de tu. Tu sabe que... Zuda vender a carro, não é? Vender a minha rola no teu cão. Sai, sai só com essa merda, tu. Bafo de merda. Sai, menino. Cheque. Parece um demônio. É sério, porra. Sai. Ela entrou em contato com tua mãe, por isso tu veio pra cá, pô. Sai, sei. Ela vendeu a casa, pô. Sei. Pergunta pra tua mãe. Sei, sei. É sério, pô. Por isso tu vai morar aqui, pô. Sei. Que ela vendeu a casa, pô. Sei, sábado eu rumo embora. Vai fazer o que, sábado lá? Tô pra casa. Qual casa? Pra onde eu moro. Tu vai dormir no chão? Eu durmo no chão. Por que tu vai dormir no chão? Porque ninguém quer estar de lado de demônio. Ah, entendi. E eu sou demônio, né? É. Pessoal, te bota em parada roxida, meu irmão. Tu fica viajando aí, me chamando de demônio, meu. Que é isso, pô? Aí tu liga pra mim, já vai embora pra minha moto? Não é? Só bota tu parada roxida, pô. Bora dar um rolé, pô? Bora comer alguma coisa diferente, bora? Bora não, mano. Bora, meu irmão. Bora. Bora não. E aí, bora? Bora não. Não tô obrigado aí, não. Não tô obrigado a você, não. Só tô chamando você pra ir. Bora, eu vou sair daqui. Bora não. Bora. Bora não. Bora comer alguma coisa, pô. Comer as negas. É não. Bora, meu irmão. Vai perder, é? Eu perdi. Tem uma bicha lá gostosa, hein? Carol. E aí, vai ou não? Vai ou não? Quer que eu liga pra ela? Quer que eu liga pra ela? Quer ou não? Tu vai pro lado de lá? Pro lado de lá de onde? Vou pra minha casa, pô. Tô morando aqui, perto de tudo. Tô lá daqui, pô. Aonde é? Aqui do lado, aqui embaixo. Quer ir lá ver? Não. Quer não? Tu vai lá pra dar pra descoberta sábado? Eu vou sábado. Eu te levo, pô. Tu vai querer que eu te leve? Sábado eu vou, porque eu vou pegar a unha. Vai pegar a unha? Carregar o quê? Carregar a unha. Por que tu não vai ajudar o pedreiro lá da tua casa? Pra acabar a casa? Então, eu vou. Pra acabar a casa logo. Pra gente ir pra lá, né não? Vou não, vou não. Bora pra comer alguma coisa, pô. Vou não, vou comer nada não, cara. Vou não, não comer ninguém aqui, tá aí doida. Pagar pra comer, mô. As coisas lá estão boas pra gastar dinheiro. Passar fome desse. Não passar fome desse. Nem o dinheiro de um barbeador tem. Só por querer não rebolar com as coisas dos outros. Eu tô rebolando com as coisas de quem, pô? Nenhum dinheiro de um barbeador tem. Tem, hein? Tão cabeça. Tão cabeça. Tão cabeça. Nem dinheiro de um barbeador tem. Querendo rebolar com as coisas dos outros. As coisas lá estão boas pra ficar gastando. Nem será feio pra casa. Fiz, pô. Feio. Tu viu não? Feio. Tu comeu o que hoje? Feio. Nem será feio. Fiz, pô. Comeu porque o cara lá que botou. Ei, foi não, Zeca. Foi não. Foi claro que botou, pô. Foi não. Foi eu. Quem é que vai comer galinha cabideira? Eu comprei aqui, pô. Por que tu fica desse jeito pro meu lado, hein? Me explica aí por que tu fica desse jeito pro meu lado. Por quê? Eu te ajudo tanto, pô. Sai, cara. Sai. Deixa eu dormir. Você tem sossego na minha vida. E tu tem sossego, né? Ai. Vai escolar tua boca, vai. Vai fazer, né? Menino novo. Gente, parece um diabo. Isso, é que é isso, meu irmão. Não, gente. Tu fica meio desmoralizando a cena feita dos outros assim, pô. Tu gosta de mim, né? Gosta ou não? Sai, meu irmão. Deixa eu dormir. Não quero saber, não. Deixa eu dormir. Sai, meu. Você sai lá no chão e estoura ele. Vem a brincar. O quê? Eu quero ver como é que em sabedoria eu vou falar. Eu não vou te levar, pô. E tu vai pra onde? Quando? Tu vai pra onde agora? Vou pra casa. Onde é a casa? Aqui embaixo. Aí? Ah, é. Hoje é quarta, amanhã já é quinta. Então, aí depois da manhã é sexta e sábado. Sábado. Eu vou te levar, pô. Tu não quer ir pra lá sábado? Tu vai fazer o que lá sábado? Pra igreja. Aqui tem igreja, né? Tem igreja aqui do lado, sério, cara? Não, não quero ficar aqui, não. Não, eu te digo. Tá bom. Mas a igreja aqui é boa, pô. Tu não, cara. Aí sábado tu não vai trabalhar lá, tá ligado? Entendi sim. Eu te dou dinheiro aqui, pô. Entendi sim. Mas ninguém vai ficar aqui, não. Oi? Ninguém vai ficar aqui, não. Eu sei, pô. Mas tu não precisa ir pra lá sábado trabalhar, tá ligado? Eu vou te dar dinheiro aqui. E sim? Posso sacar o dinheiro? Eu vou tirar a minha moto. Tu quer quanto? Vou tirar a minha moto. Tirar a minha moto. Cinco mil que ela pediu, ó. Eu vou dar do meu dinheiro. Posso dar do meu dinheiro? Tu não tem o dinheiro. Nem dinheiro tu tem? Tem, pô. Cadê o meu dinheiro? Eu não tenho dinheiro teu, não, Zé, cara. Eu tenho. Eu não ganhei nada de dinheiro teu, não, pô. Eu tenho, sim. Tu tem quanto? Duzentos e cinco mil. Dei o caralho. É muito dinheiro. Vou tirar, vou tirar a moto. Tem que comprar logo, antes que chega alguém e compre. Mas a gente compra... Tá de graça aquela moto branca. A gente compra na loja, pô. Uma pra tu, nova. Não, mas a moto tá nova. A gente vai tirar ela. Vai pegar quantas mulheres de moto? E aí? Quantas mulheres tu vai pegar de moto? Eu vou tirar logo ela. Por que tu não faz uma chapa nova pra tu? Não, eu quero ficar com essa aqui mesmo. Devei tirar uma moto. Essa chapa aí tá velha. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Véia tá teu, pô. Aí, ó. Nem parece que é chapa. Cadê? Nem parece. Vê só. Vou lhe dar uma moto. Mas se você for preso, eu não me responsabilizo, não. Preso com o documento. Ah, é? E só vou comprar ela se ela tiver o documento. E por que a gente não vai na Honda e compra uma moto nova? Não, porque eu quero comprar ela por 5 mil. E de quem é essa moto? Do cara lá na loja. Não é aquela loja de roupa que a gente coisa, é de frente. De roupa? É aquela loja de roupa que a mulher é dela. De frente. Entendi. Tá com o dinheiro? Já peguei. Pega a suco aí. Quer a minha mãe. Quer dinheiro? Pode comprar? Gardeiro? Não quero não. Posso fumar muito não. Por quê? Eu não quero. Porque faz mal pro coração. Faz mal pro coração aí? Dá catarro, dá tosse. Mas tu quer que eu compre mais ali pra... Não, já disse. Mas pra quando você acordar mais tarde... Não, não já disse.